Depois de rolar, não vai esplanar, pra amizade continuar No sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Alada Deta do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles vêm pelas dentro do carro de quatão Para, cara, 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 cara Para, ai Trava na pose, oi, chamando os on down close Trava na pose, ra, ra, chama Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta